Olá! Olá! A 64 galera está super inteira aqui aqui é de colecionador o controle está perfeito o controle original também eu não sei jogar muito bem mas esse aqui é um jogo exclusivo do 64 como é que pula aqui? A 64 pode ser o mesmo aqui pode ser o mesmo o melhor o melhor mas o melhor